Lugares históricos, rotas turísticas, paisagens dos vinhedos. O TVE Repórter faz um tour pelo interior do estado e mostra regiões onde se pode fazer turismo no inverno. Logo ali, uma parceria com a UPF TV, de passo fundo. No TVE Repórter, quinta, dez e meia da noite. Logo ali, uma parceria com a UPF TV.